Essa eleição, você já falou, mas vale a pena a gente usar um pouquinho os termos para enfatizar, né? Em Efésios, a partir de Efésios, a partir das escrituras como um todo, mas como o livro é focado em Efésios, vamos ficar nele. A eleição é vista como algo condicional ou incondicional? Incondicional. Só para ficar claro, para aqueles que nos veem ou ouvem, né? Porque não é condicional uma eleição condicional, porque não está condicionada a escolha de ninguém. Não está condicionada ao ser humano. Fosse uma eleição condicional, seria uma salvação pelas obras. Afinal de contas, eu escolhi, eu tomei minha decisão, eu dei um passo, eu fiz por merecer, então Deus me salva. Isso é obra. Então não está condicionado ao que eu faço ou deixo de fazer, mas está condicionado apenas àquilo que Cristo fez. E é o que Deus decide fazer em meu favor, o que o Espírito Santo faz ao agir na minha vida, quando ele me quebranta, quando ele me convence do meu pecado, do juízo, da justiça. E aí, então, ele me leva de volta, ele me atrai ao Filho, ele me atrai à cruz. E eles me dão, o Pai, Filho e Espírito Santo, a graça do arrependimento, a graça da fé. Afinal de contas, Jesus é o autor e o consumador da minha fé. Não é algo que nasce na minha vida, é algo que vem do autor. E é consumado em mim por meio da obra dele, né? Então é incondicional, ela não está condicionada a mim. É uma eleição que depende da vontade de Deus, depende da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, né? E a pergunta que cada um de nós tem que fazer é por que eu? Por que eu? Durante muito tempo, Saúl, eu pensei de forma contrária, né? E a pergunta que eu fazia sempre é por que então Deus não salva o meu vizinho? Por que então Deus não salva fulano de tal? Por que Deus não salva o tal, né? Parece muito injusto um Deus assim. Parece muito injusta uma doutrina assim, né? Caco, os meus botões, eu lutava com aquilo que Paulo fala em Romanos, quando ele tem misericórdia de quem quer e endurece quem lhe apraz. Como que ele pode fazer um negócio desse, né? Quando Paulo fala, quem é você para discutir com o seu criador? Acaso pode a coisa criada discutir com aquele que a criou? Por que me fizeste assim ou assado, né? Eu queria discutir e tal, né? Até que eu parei de pensar nos outros, sabe? Porque é muito fácil pensar nos outros e ficar questionando Deus com relação aos outros, né? Porque sempre que eu pergunto por que Deus não salvou o outro, eu estou no fundo, no fundo, escondendo que não. Eu estou salvo porque eu escolhi. Então, eu estou, na verdade, escondendo uma crença, uma salvação pelas obras. Quando eu penso na injustiça de Deus, eu estou escondendo uma certeza de que eu estou no caminho certo, porque eu tomei a decisão certa, porque eu fui mais capaz, porque eu fui mais inteligente. Não porque ele me tocou, não porque ele me quebrantou, não porque ele me convenceu do meu pecado, não porque ele agiu, mas porque eu agi. Então, eu pensava dessa forma. Eu acreditava que eu podia julgar Deus, que eu podia pensar na injustiça de Deus, dos atos de Deus, etc, né? Foi quando eu digo que Deus abriu os meus olhos para que eu parasse de olhar para a vida dos outros e olhasse para a minha própria vida e começasse a compreender que se não fosse a bondade dele, a misericórdia dele, nem mesmo a minha vida teria sido salva. E tudo que ele fez, ele fez para me salvar. Ele fez por amor a mim. E foi quando a eleição ganhou um outro gosto, um outro sabor no meu coração. Antes eu tinha uma aversão quanto a ela, para ser bem sincero, né? Mas a partir do momento que eu comecei a entendê-la dentro da teologia paulina, especialmente dentro da epístola aos Efésios, isso ganhou um sabor muito especial, porque eu passei a compreendê-la tal como ela é exposta por Paulo. Ou seja, o objetivo de Deus nos ensinar tal doutrina é mostrar o quão distantes e perdidos nós estávamos e não fosse a bondade dele, nós não sairíamos salvos. Bondade dele por quem? Ah, por todos os eleitos. Não, nada disso. Bondade por mim. Cada eleito tem que pensar assim. Isso nos humilha. Isso faz com que, puxa vida, então eu não fiz nada. Você não fez nada. Isso significa que eu não... Nenhuma obra, nada, sabe? Nenhuma decisão, nada. Deus fez tudo por você. Ele é o autor da sua fé, ou não é? Entende? Ou você é o autor da sua fé? Você vai contrariar até isso, até hebreus, não é? Então, assim, fica muito claro para nós de que na bondade e na misericórdia de Deus, ele nos chamou e ele nos amou para que vivêssemos eternamente com ele. E isso testemunhasse por toda a eternidade a grandeza da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor e etc.